Eu sei, pessoal, eu sei que a gente ontem falou sobre o anúncio da colaboração de Magic the Gathering e Marvel. A gente teve recentemente aí diversos vídeos de Doctor Who, inclusive em breve vai ter gameplay de Doctor Who aqui no canal. E Ixalan tá batendo a porta também, em breve vamos começar a trazer mais e mais vídeos pra vocês sobre Ixalan. Mas a Wizards resolveu, nesse final de semana, falar sobre Fallout, uma colaboração aí que vai vir apenas dia 8 de março do ano que vem, 2024. Eu vou começar, primeiramente, primeiramente eu vou começar dizendo que eu acho esse tipo de coisa, cara, um erro da Wizards. A galera está constantemente reclamando do volume de lançamentos de coleção e eles ao invés de, cara, vamos focar, Ixalan tá vindo aí, vamos fazer um período de hype maior pra essa coleção. Não, eles vão entuchando informação atrás de informação, parece que eles querem o mundo todo ligado e hypado ao mesmo tempo no jogo. Seja lá o fã de Fallout que mal conhece Magic, seja o fã da Marvel que nunca ouviu falar em Magic e os fãs aí que estão aguardando Ixalan. Mas esse vídeo, galera, não é um vídeo pra ficar aqui, enfim, reclamando porque isso a gente já faz bastante. Inclusive vocês nos comentários, tá? Os comentários estão aí sempre abertos pra vocês trazerem a opinião, o ponto de vista de vocês. E, claro, reclamação. Pode reclamar, vamos trocar ideia. E antes de começar a falar de Fallout, né, aí sim, fazendo igual meu amigo Elba, aquela introdução de 25 minutos, brincadeira, Elba. Não, o Elba é verdade, né, brincadeira vocês que estão assistindo. Não vai ser uma introdução de 25 minutos, não. Vai ser só um pedido, um pedido, cara, likezinho, só isso. Ai, cara, vem ele pedir like no comentário. Eu sei, é chato, mas o canal andou, é, vindo aí nesse último um mês, né, andando, tem vindo mal das pernas, tá? Eu acho que é um pouco, um pouco de culpa minha, um pouco de culpa do próprio YouTube, um pouco de culpa da Wizards que tá trazendo coisas meio que desinteressantes pra comunidade. É, enfim, inclusive eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, tá, galera? Falar sobre, é, algumas coisas que estão rolando aqui no canal. Pra quem gosta de verdade do meu trabalho, pra quem acompanha, cara, aqui no YouTube. Muita gente acompanha no YouTube e nas lives na Twitch, então eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre isso, tá? Então eu já vou pedir o likezinho pra não esquecer depois. E se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aí pra dar moral e ajudar o canal, pelo menos, dar uma levantadinha de volta. Mas falando sobre Fallout, gente, eu vou ser mais sincero e honesto com vocês. Não manjo nada de Fallout, nunca joguei. Quando a Wizards anunciou essa colaboração, lá naquele grande anúncio do meio do ano, né, eu pesquisei um pouco, vi alguns vídeos. Vi que tem muita gente fã na comunidade do Diário Planinauta, lá no grupo dos apoiadores do Diário Planinauta, tem muita gente animada. E o que me parece é que, pelo menos, visualmente, Fallout tá muito mais próximo do que foi o Warhammer 40K, que foi uma coleção que a galera curtiu e até hoje fala bem, do que, por exemplo, de um Doctor Who, que aparentemente, pelo que eu vi, conversando com a galera aí fora da bolha, fora do grupo, conversando com mais pessoas, eu acho que não é um visual que agrada tanto o jogador de Magic padrão, o fã padrão de Magic The Gathering. Acho que a galera tá muito mais pra esse visual, né, de batalha, de guerra e pá. Embora também não tenha muita coisa a ver, né, convenhamos, com essa questão da fantasia, né, do Magic. Magic baseado nas fantasias, né, medievais e... Agora, Coeldraim teve conto de fada, mas, enfim, normalmente a gente tem muito mago, sabe, essas coisas, né, dungeons e, enfim, cara, dragões e... enfim, é isso. Eu acho que Fallout tá um pouco fora disso, mas não estou aqui pra julgar, até porque eu não sou o tipo de pessoa que me afasta do Magic, essa questão visual. Eu sou muito receptivo a essas colaborações. Fallout é um jogo, se eu não me engano, acho que tem... Três, eu acho, dois ou três fallouts, né. Eles estão falando que vão fazer baseado aqui no Fallout e Fallout 2, né. É um jogo que vem aí desde 1997 e a gente vai ter, basicamente, quatro commanders baseados no jogo. E, assim, cara, preciso falar uma coisa. Eu gostei do que vi. A gente vai começar pelo commander do Scrap Survivors, que é, basicamente, o commander verde, vermelho e branco de cachorro. Não é um deck de cachorros, tá, gente? Não é um deck de... enfim, não vai ter um... Quer dizer, eu não sei, né, talvez tenham vários cachorros, Mas o comandante é um cachorro, é o Dogmeat Ever Loyal. É um deck que vai fazer... girar ao redor de fichas, né. Ele faz token de comida, ele faz, enfim, coisas com aliado. Junk tokens, que a gente vai ver agora. E ele também gira em volta de auras e equipamentos, tá. E aí a gente vai ter aqui o Dogmeat. Ele é um 3 barra 3. Quando entra em campo de batalha, você coloca cinco cartas do topo do seu grimório no cemitério. E aí você devolve uma aura ou equipamento do cemitério pra sua mão. E toda vez que uma criatura que você controla, que estiver encantada ou equipada, atacar, você cria uma ficha de Junk, né. Que é essa ficha aqui. Você vira, sacrifica ela, exila a carta do topo do seu grimório. Você pode jogar aquela carta esse turno, só ativa como feitiço. Interessante, é mais um tipo de ficha aí pro Magic, né. Alguns decks a gente tá vendo que já tá começando a rodar em volta dessas mecânicas de ficha. E é uma ficha de artefato. E ela te dá um gás a mais, né. Eu gostei bastante da proposta desse deck, né. Tô curioso pra ver mais cartas. Temos o Mutant Manace, né. Ameaça Mutante, né. Ele tenta, né. Pelo que eu entendi aqui, ele vai jogar com marcadores. E é o The Wise Mothman. Ele é Sultai. É uma mana qualquer, né. Uma preta, uma verde e uma azul. E aí a gente vai ver o que ele faz aqui, ó. Ele é um 3 barra 3 voar. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, cada jogador ganha um marcador de red. Um novo marcador aí. Já vou falar porque tem aqui a ficha. E toda vez que uma ou mais cartas, né. Que não sejam terrenos, forem colocadas do topo do Grimório no cemitério, você coloca o marcador mais um mais um em cada uma de até X criaturas alvo. Onde X é o número de não-lendes, né. De cartas miladas dessa forma que não sejam terrenos. Achei interessante. Ele tem uma outra, né. Uma outra observação aqui, né. Um outro toquezinho que é o Feral Goal. Custo 3, 2, 2 ameaçar. Toda vez que outra criatura que você controlar morrer, você bota o marcador mais um mais um nele. E toda vez que ele morre, cada oponente ganha uma quantidade de marcadores de red igual ao poder do Feral Goal. Então, deve ser um deck que vai rodar bastante em volta de marcadores, de red, né. Que eu imagino que seja de radiation, né. E provavelmente de tombar a carta do topo do Grimório. Por quê? Radiation, né. Ela diz o seguinte. No começo da sua fase principal pré-combate, né. Ou seja, a primeira fase principal. Se você tiver qualquer número de marcadores de red, você tomba aquela quantidade de cartas. E pra cada carta que não seja terreno tombada dessa forma, você perde um de vida e um red counter. Ou seja, você vai diminuindo os red counters, mas tem outras coisas que te dão red counters. Interessante. Mais um tipo de marcador de jogadores, né. Tô curioso também pra ver esse deck. Depois nós vamos ter o Hail Caesar, né. Caesar Salad, aí. Que me parece ser um deck na porradaria. Agressivo, né. Afinal de contas, é um marduzão. É um vermelho, branco e preto. E eu gostei do Comandante. Assim, eu não manjo nada de... Eu, hein. Barulho estranho. Eu não manjo nada de lore, de fallout, tá. Mas me parece que é um cara bem importante e bem agressivo. Porque, se liga só. É um custo 4-4-4. Toda vez que você atacar, não precisa ser com ele. Ele tem que estar na mesa e você tem que estar atacando. Você pode sacrificar outra criatura. Se você fizer isso, escolhe dois. Você cria dois tokens, um barra um de humano, soldado, vermelho e branco. Com ímpeto virados e atacando, você compra uma carta e perde um de vida. Ou ele causa dano, igual o número de criaturas fichas que você controla ao oponente-alvo. São três habilidades muito relevantes. E ele tá numa cor, tá em cores, né. Que facilita muito essa questão de dar dano, de combate, de sacrificar bicho pra ganhar vantagem no jogo, né. E a gente tem aqui também um leve vislumbre do que é o deck, né. O Gary Clone, custo 2-1-3, tem squad 2. Você pode pagar esse squad quantas vezes quiser. E dependendo de quantas vezes você paga, você vai fazer aquela quantidade de cópias do Gary Clone. E aí toda vez que ele ataca, cada criatura que você controla com o nome Gary Clone ganha mais 1 mais 0. Então, se você tiver duas, vai ser mais 2 mais 0, 3 mais 3 mais 0. E aí quanto mais, melhor, né. Então provavelmente um deck de botar bastante carta na mesa, bastante criatura, bastante ficha e ir pra cima. Gosto desse tipo de deck. Agora, o meu deck favorito, que eu mais tô curioso e que eu mais quero ver, eu mais quero testar, é o deck Science. Azul, vermelho e branco, né. É um deck IG Sky que roda em torno da Dra. Madsen Lee, tá. E vai jogar com artefatos e energia. Esse é o primeiro commander de energia que o Magic the Gathering lança, que a Wizards lança. Energia é uma mecânica lá de Kaladesh que ainda não retornou ao Magic ou se retornou, retornou de uma forma muito assim, que eu nem me lembro pra ser honesto com vocês. E eu sou muito saudosista dessa mecânica porque foi uma época que eu joguei muito Magic físico, muito, cara, standard. Jogava bastante torneio em loja, tinha o deck, o Temur Energy da época, que era um deck bem forte, tive resultados bem legais. E recentemente eu quis tentar, quer dizer, não quis, eu não tentei. Eu estava com planos de começar a tentar montar um deck de energia baseado naquelas cartas lá de Kaladesh. Mas era um plano que eu estava empurrando com a barriga, talvez agora eu empurre mais um pouquinho e espere chegar essa coleção pra testar esse deck. A gente vai ter a Doutora, né, que é 2 barra 3. Toda vez que você conjura uma mágica de artefatos, você ganha uma energia. Você vira, paga uma energia, a criatura-alvo ganha mais uma e zero, atropelar e ímpeto, muito bom. Vira, paga 3 energias, compra uma carta. Vira, paga 4 energias, devolve o artefato do seu cemitério para o campo de batalha virado, tá. Tá, 3 habilidades muito boas, bem relevantes. E a gente vai ter o Rex Cyberhound, custo 3, 2, 2. Quando ele causa dano de combate ao jogador, né, o jogador, o oponente vai milar 2 cartas, tombar 2 cartas, né, e a gente vai ganhar 2 energias. E a gente pode pagar 2 energias e escolher uma criatura no cemitério, exilar ela com o marcador de cérebro, e a gente só pode ativar como feitiço, beleza. Só que aí ele vai ter todas as habilidades ativadas de todos os cartas exilados com o marcador de cérebro. Também é uma carta muito boa, então são duas cartas que se apresentam bem legais, bem relevantes, né. Se o deck tiver nesse sentido aí, cara, é isso. Tiverem cartas bacanas como essa, não tiverem cartas muito, sabe, aquela sem flavor, sem, enfim, sem potencial muito de sinergia, me parece ser um deck que vai ser bem divertido de jogar, tá, é o que o deck eu tô mais ansioso. E aí a gente vai ter também, assim como teve em Doctor Who, um Collector Booster, então pra galera que quer investir um dinheiro, o que quer colecionar, o que quer arriscar abrindo uns boosters aí aleatórios, vamos ter os Collector Boosters com o famoso Booster Fun, né. A gente vai ter esse Showcase que eles estão chamando de Pip-Boy, tá, são 26 cartas com esse tratamento, e aí sim eu vou falar minha opinião pra vocês. Esteticamente não me agradou, tá, é, não é algo que tipo, não é algo que me faria rasgar uma carta, jogar no lixo e falar meu Deus, que coisa horrorosa, isso não é Magic. Eu não sou esse tipo de pessoa, se você é esse tipo de pessoa, acho que você deveria rever alguns conceitos na sua vida, sabe, é, talvez, assim, e isso eu tô falando de uma pessoa que, olha, eu sou pistola, quem me acompanha sabe como eu sou pistola, então isso vindo de mim tem um peso ainda maior, sabe. Talvez você devesse, sei lá, se indignar mais, né, e ficar mais revoltado com outras coisas mais importantes na sua vida. Esse tipo de coisa, que é uma parada que eu não gosto por causa da estética, é algo que eu, tipo assim, eu penso, legal, se eu, se por acaso alguém me der de presente, ou, sei lá, me der uma louca e eu comprar um booster de fallout, é, e abrir uma carta dessa, beleza, eu não vou ficar feliz, quer dizer, se a carta for cara, talvez eu fique muito feliz, você também, provavelmente, mas não é uma carta que, nossa, é o que eu queria abrir, mas cara, também não vou jogar fora, não é uma parada que vai me incomodar, não é um bagulho que, nossa, vai acabar com a minha vida, sabe, não, é só não gostei. Se eu ganhar um, pô, Thiago, vou te dar um dog meat ever loyal de presente nessa versão, caraca, obrigado, vou ficar muito feliz, não vou, não vou ficar triste, tá ligado? Enfim, é, é, só pra dizer, eu não curti a estética, não é algo que me faz arrancar as calças pela cabeça, é algo só que não me agrada esteticamente falando. Assim como, né, esses Borderless Vault Boy, que vão poder ser encontrados nos Collector Boosters, também, vão ser nove desses, e aqui eles já estão mostrando quatro, né, Cinete Arcano, Crucible of Worlds, Sol Ring e Wasteland, desses aqui, obviamente, Wasteland é a grande, né, sensação, carta cara, joga Legacy, e novamente, cara, eu não gostei dessas ilustrações, tá, não me agradam, parecem, assim, são ilustrações que, pra mim, por mais que eu curta ilustrações que são fora da cara do Magic, essa aqui específica não, não me agrada e, principalmente, não me toca, pelo fato de eu não conhecer Fallout. Agora, novamente, se eu abrir uma Wasteland dessa, ou se você quiser me dar de presente uma Wasteland dessa, eu vou ficar muito feliz, tá, não vou ficar triste, não. Enfim, são quatro cartinhas bem legais, né. E aí, pô, vamos ter, é, dez tipos de terrenos básicos diferentes. Gente, aqui, eu bato palma, não sei você, mas eu amei as ilustrações, tá, vai ser dois tipos, né, um é com personagenzinha olhando um, 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 enfim, uma, uma view, né, um, enfim, um plano ali, um troço, e o outro é um, uma coisa mais tridimensional, né, ele até botou isométrica, uma vista isométrica, galera do, do AutoCAD aí, tá ligado, vista isométrica. Aí a gente vai ter planície, maneiras, duas, ilha, tá aqui a personagemzinha olhando aquela ilha, ela lá de fundo, aqui também tá bem bacana. Pântano aí, cara, né, ela provavelmente, ou o soldado aqui com o cachorro no meio de um pântano nojento, e aqui também tá bem bacana. Montanha, mais uma coisa maravilhosa, curtei, cara, tem um bicho aqui, um, sei lá, um demônio cravado na montanha. E por último aqui a floresta também, bem bacaninha, casinhas ali na, na árvore. Adorei, tá, adorei as artes, isso aqui em foil deve ser uma coisa linda. E aí a gente vai ter aqui, né, obviamente, full art que vem nos collector boosters, e, cara, como a Wizards não quer perder, né, esse trem, eles vão lançar sete bubble heads, eu acho que vai ser diversos tipos de artefatos diferentes, tá, serializados. Aqui eu vou deixar uma opinião que eu gostaria muito de saber o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, ou se vocês, enfim, tem algum outro ponto que vocês gostariam de deixar sobre isso que eu vou abordar agora. Cara, eu acho que essas, essas cartas serializadas, é, é, tendo em vista aí um anel, é uma grande fonte, tá, de hype e de, cara, uma galinha dos ovos de ouro da Wizards que, na minha opinião, ela não, não, não está utilizando muito bem, tá. Por que que eu digo isso? Cara, cartas serializadas são cartas muito especiais. É, por mais que essa coleção seja uma coleção legal, super especial, é, eu não sei se vai ser a única coleção que ela vai fazer cartas serializadas no ano que vem, por exemplo. Eu acho que a Wizards poderia realmente pegar coleções mais especiais, mais icônicas, com um apelo, assim, até mais, né, é, amplo, pra poder fazer esse tipo de coisa. E não fazer isso o tempo todo, porque, na minha visão, o que parece é que ela quer, meio que, forçar o tempo todo a gente correr atrás do bilhete premiado do Willy Wonka pra ficar rico. E, mano, honestamente, cara, pô, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Acho a ideia das cartas serializadas legais, mas eu acho que eles deveriam aplicar isso pontualmente, talvez uma vez por ano, no máximo, em alguma, é, alguma edição especial. Queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, beleza? Deixa nos comentários. Aqui a gente vai ter esse Intelligence Bubble Head, custo 3, né, você vira adiciona uma mana de qualquer cor ou paga 5, vira, e compra X cartas, sendo X o número de Bubble Heads que você controla. A gente vai ter aqui, eu acho que, 7 Bobo Heads, então, provavelmente vão ser artefatos que vão estar espalhados aí entre os 4 decks, tá? É, e aí, umas últimas cartinhas aqui, né, Alpha Deathclaw, custo 6, 6, 6, ameaçar e atropelar. Quando ele entra em campo de batalha ou se torna monstruoso, se destrói a permanente alvo. Boa carta. Torre do Comando, base Kona, mas, ok, bem legal essa ilustração. Watts, custo 4, instantânea, ela tem Split Second, tá? Quando você conjura essa máscara, ninguém pode responder, fazer nada, até ela resolver. Você escolhe qualquer número de criaturas com uma resistência igual e destrói aquelas criaturas. Então, pô, sei lá, tem 10 criaturas na mesa. Aí tem várias que são 1 barra 2, 2 barra 2, sei lá, 3 barra 2, aí você escolhe a resistência 2 e pode destruir todas as que têm resistência 2. Basicamente é isso, gostei dessa carta, tá? É, Overhand Cumber Red, custo 2 encantamento auras, a gente encanta um oponente. E quando ele entra em campo de batalha, o oponente encantado cria uma token de clue, de pista, de comida e de junk. E no começo do combate, do jogador encantado, ele pula, né, aquele combate, a não ser que ele pague 1 pra cada artefato que ele controla. Essa carta eu achei meio esquisita, eu acho que ela é uma carta... Ela me parece uma carta de sideboard, aquelas cartas que a gente coloca pra dentro do deck pra melhorar nosso deck contra certos tipos de deck. Então, ah, se o teu oponente gosta de jogar muito de artefato, cara, você bota essa carta aqui que isso vai ser muito boa. De resto, é você tá dando 3 vantagens pra ele, né, 3 recursos pra ele, atrasando ele talvez 3 turnos. E é isso, sabe? Agora, ah não, Thiago, mas pô, você tem que entender que todos os decks têm muita pedra de mana, etc e tal. Beleza, beleza. Mas eu ainda acho que essa carta podia ser um pouquinho melhor. Assim, o design dela é interessante, mas podia ser um design um pouquinho melhor. Nuka Cola Vending Machine é um custo 3. Você paga 1 vira, cria uma token de comida. E toda vez que você sacrifica uma comida, você cria um tesouro virado. Essa carta eu achei bem boa, tá? Bem legal. Temos o Red Storm, custo 4. Ela tem Storm, né, toda vez que você conjura essa mágica, você ocupa ela pra cada mágica que foi conjurada antes dela. E proliferente. Então, provavelmente deve ir naquele deck lá de mariposa lá, aquele deck esquisito. Temos o Mr. House, President and CEO. Esse aqui é o famoso CEO de MEI, né, galera? Me identifico bastante, né? Quando você tem um negócio aí, né? A gente tem um canal, criador de conteúdo, a gente tem que ser o produtor, o editor, o social media, a pessoa que vai atrás dos patrocínios. Então, é o Mr. House, President and CEO and social media and várias coisas. É isso, me identifiquei. Custo 3,04, toda vez que você dá uma rolada 4 ou maior, né? Se você rolar um dado e cair 4 ou mais, você cria um robô 3,3. E aí, um artefato, uma ficha artefato de robô 3,3. Se você rolar 6 ou mais, ao invés de você cria aquela ficha, um robô 3,3 e um tesouro. E aí você pode pagar 4, virar e rolar um dado de 6 lados. E aí, mais um dado adicional pra cada mana que foi gasto com essa habilidade, tá? E legal que isso aqui pode ser feito em instantânea, né? Em qualquer momento. Então, você pode sacrificar 4 tesouros, virar e você vai rolar 5 dados. E aí, mano, se você for muito bom, você pode rolar aí... Porque são 5 dados de 6 lados só, né? Então, isso aqui também é uma carta boa pra outros decks, decks que rolam dados e tal. Uma carta bem legal, gostei. Temos aí o Vault 101, Birthday Party, custo 4. No primeiro momento dessa saga, você vai criar um soldado humano 1,1 e uma comida. Uma ficha de soldado e uma ficha de comida. E no 2, no 3, você pode colocar uma aura ou equipamento da sua mão ou cemitério no campo de batalha. Olha, se um equipamento foi colocado dessa forma, você pode anexar a criatura que você controla. Gostei. Pra decks de aura e encantamentos, é uma carta bem interessante. Ela podia custar 3 pra ser tutorável com o Zur, né? Mas talvez fosse um pouquinho roubado. Enfim, Fallout tá vindo aí ano que vem. A Wizards já tá aí enchendo nossa cabeça com algo que, cara, nem precisava. Eu acho que muita gente vai dar uma leve cagada pra esse anúncio de Fallout. A não ser quem é fã de Fallout. Se você é fã de Fallout, deixa nos comentários que eu quero saber quem você é e quais são as suas expectativas, beleza? Mas se você não é fã, me diz aí se você só tá vendo essa coleção porque eu tô fazendo conteúdo. Ou se não, quando saiu você ficou animado e tal. Eu quero saber como é que tá, pelo menos na minha comunidade aí, como é que tá o ânimo pra essa coleção que vai vir só em março do ano que vem. Tem muita coisa vindo antes. Eu realmente não sei porque que a Wizards já tá lançando isso aqui pra gente dar hypada. Eu acho que a galera vai acabar dando uma cagada e, enfim, vai ser pior do que se ela não tivesse falado nada até agora. É isso, galera. Esse é o meu vídeo sobre Fallout. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar nos comentários aí a visão de vocês sobre esse produto. E não esqueçam do likezinho e de se inscreverem se ainda não são inscritos, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!